Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a quem acompanha pelos blogs de nossa cidade, pela Rádio Bituri, vamos dar início à 23ª sessão ordinária do 1º período legislativo de 2023, hoje dia 15 de junho, vamos dar início ao momento pequeno expediente com a abertura e leitura da ata anterior. Passar a palavra para a secretária Débora. A ata da 22ª reunião ordinária do 1º período legislativo de 2023, aos 13 dias do mês de junho de 2023, por volta das 20 horas... Senhor presidente, peço dispensa da ata. O vereador Lila pede dispensa da ata. Em discussão a dispensa da ata, ninguém queira discutir, submeta a votação. Quem concordar fique sentado, quem discordar fique de pé. Aprovado. Tem alguma correspondência, senhora secretária? Senhor presidente, demais vereadores, há um convite. São João da Aeb FBJ, às 19h30, será no dia 16 de junho. Vocês são nossos convidados especiais. A nossa festividade junina será em nosso campus. Vamos juntos nos divertir e dançar. Autarquia Educacional do Belo Jardim, um convite estendido a todos os vereadores. Não havendo mais correspondências a serem lidas, vamos adentrar na ordem do dia. Pareceres números 46 e 47 de 2023, das comissões de legislação... Você enrolou. Oi. Pareceres números 46 e 47 de 2023, das comissões de legislação e redação de leis, e ética e decoro parlamentar ao Projeto de Lei nº 33 de 2023, de autoria do vereador Marcelino Monteiro. As comissões de legislação e redação de leis e ética e decoro parlamentar em estudo e focalização do Projeto de Lei nº 33 de 2023, tem como ementa. Denomina as seguintes ruas situadas no residencial Sol Nascente. Rua Projetada nº 1 de Romero José Torres, Rua Projetada nº 2 de Floriano José de Torres, Rua Projetada nº 3 de Maria Anunciada dos Santos, Rua Projetada nº 4 de Romão Bernardo da Silva, Rua Projetada nº 5 de Maria Angelina de Jesus e da Outras Providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Certo. Vou passar, por favor, o microfone para a dona Conceição. Não? Fica à vontade. Não, mas ela disse que não tem igual a cada um, né? Eu não gosto não do microfone. É. Viu? Então, oi. Mas a gente deixou aqui e Marcelino me disse que ia entregar, não sei se ele entregou. Marcelino. Bom, depois entrega, tem nada não. Então, eu quero agradecer primeiro a eu no filho, que foi quem contribuiu primeiro, Zé Guri, Tenente, Nilton Senhorinho, Tales e Zé Lopes, né? Os outros disseram que também iam contribuir. E também agradecer ao vereador Tales, que ele nos ajudou com a manutenção, nos presenteou com o material de manutenção da banda, e também dizer que ele nos ajuda todo mês. Todo mês o Tales dá um valor à banda, né? Seria tão bom que vocês seguissem esse exemplo dele e também fossem estudar música, né? Que é o nosso aluno mais novo, é o Tales, é aluno lá da gente agora. Como? Também, né? Então, eu agradeço a todos aqueles que contribuíram. Por certo, vai aparecer aqui, né? Boa noite, muito obrigada e até outra oportunidade, tá? É, eu sei. Em discussão, o projeto de lei do vereador Marcelino, em discussão, em discussão, ninguém queira discutir, submeta a votação. Quer discutir, vereador? Quer discutir? Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Aprovado. Uma palavra do vereador Ilne. Só cita a Vossa Excelência a quebra do interstício, então não tem nenhum problema de ordem constitucional. Em discussão a quebra do interstício que o vereador Ilne solicitou, em discussão, ninguém queira discutir a quebra do interstício, como vota em votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Vamos votar o projeto de segunda votação. Em discussão, em segunda votação, ninguém queira discutir, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Em segunda votação, dê ciência ao senhor prefeito, por sanção ou veto. Secretária. Vamos ao item 2 da pauta, pareceres números 48 e 49 de 2023, das Comissões de Legislação e Redação de Leis, Educação, Cultura e Esportes, ao projeto de lei número 34 de 2023, de autoria dos vereadores Edivaldo Alves Vieira, Ademilton dos Santos, Guilherme Augusto, Rômulo César Holanda, José Anselmo Tenente e Tales Bruno Bezerra Agra de Lima. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Educação, Cultura e Esportes, em estudo e focalização do projeto de lei 34 de 2023, que tem como ementa, institui no calendário oficial de eventos do município de Belo Jardim, o Dia Municipal da Marcha para Jesus e da Outras Providências, baseadas na discussão do mesmo, opinam o seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão, em discussão, pela hora, Sr. Presidente. Uma palavra só da Edivaldo. Sr. Presidente, boa noite. Boa noite demais, diz, o público que ora nos assiste em suas residências. E também aqui na Câmara de Vereadores. Em nome de meu amigo Felipe, representando ali o grande exército que faz a marcha para Jesus, aqui, desejar esse boa noite. E aí dizer que é o seguinte, as marchas para Jesus que são realizadas em todo o Brasil tem levado um verdadeiro mar humano de pessoas por onde passa. Por todas as ruas, em todas as capitais, em todas as cidades, por onde a marcha para Jesus chegou e chega, ela tem levado esse mar de pessoas. E por incrível que pareça, e segundo estudos dos órgãos de segurança pública, não é registrado uma só ocorrência. Uma só, um só ato de violência. Então, nós vemos que, além de mudar as pessoas, esse evento, ele mexe também com a economia, mexe com o comércio das cidades por onde passa. E aí, pensando nisto, e até peço desculpa, peço perdão, na verdade, porque era para ter feito isso no primeiro ano que sentamos aqui. Mas eu tenho uma convicção plena em Deus que teremos a aprovação hoje aqui de todos os vereadores, porque o ato é aproximar ainda mais o poder legislativo, o poder executivo desse evento gospel, desse evento religioso, que tem mudado a vida das pessoas e não é diferente aqui na cidade de Belo Jardim e nem vai ser diferente. Além de garantir aquilo que já é constitucional, que é a livre manifestação da fé, da crença religiosa. Então, eu espero e peço aos amigos que votem favoravelmente a este projeto para que nós possamos ver a partir do ano que vem o poder público também poder ajudar. E desde já, eu, vereador Soldado Edivaldo, já me comprometo nas medidas impositivas colocar para a Secretaria de Cultura e Esporte para que os organizadores da Marcha para Jesus possam ir buscar esse recurso e assim facilitar a construção deste evento que é tão bom e tão maravilhoso para a nossa cidade. Sem mais, senhor presidente. Em discussão pela ordem, senhor presidente. Uma palavra para o vereador Lila. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, blogueiros e a todos que nos acompanham através das redes sociais. É importante, Edivaldo, lembrar que a Marcha para Jesus não é feita para uma classe escolhida. Ela é feita para o povo de Deus. E o povo de Deus somos todos nós. E esses jovens que levantaram essa bandeira lá atrás que ficou aí dois anos sem poder ir para as ruas devido à pandemia. A gente trata eles de guerreiros porque eu sei um pouquinho como foi porque Pedro, meu filho, Felipe e os demais, eu pude acompanhar e ver o trabalho, a forma como foi feito, a vontade de realizar o evento. Muitas vezes meu filho chegava três horas da manhã em casa porque queria ver esse evento acontecer e com grandeza. E foi o que aconteceu em Belo Jardim. Então, esse projeto de lei, Edvaldo, ele só vai unir o útil e o agradado. Vai ficar mais fácil para os empresários poder ser mais participativo, o legislativo, o executivo e acredito que Vossa Excelência quando pensou aqui no projeto pensou que essa data poderia ser colocada da forma que nós temos a semana do evangélico. Fica a critério também dos organizadores, mas que pode ser pensado. E que Belo Jardim vai ganhar muito, eu não tenho dúvida. Se vocês fizeram um evento de uma grandeza como foi a passada, eu não tenho dúvida que será o dobro, porque agora não existe desculpa para executivo. Não vou dizer que o executivo não ajudou, fez a parte dele, mas vai ficar mais fácil para vocês poderem chegar em qualquer empresa, em qualquer comércio, essa casa aqui, que vamos aprovar aqui, acredito que hoje, vamos pedir a quebra de intestício aqui, está certo? Para que seja aprovado hoje, porque é um dos projetos mais importantes que já passou por essa casa, eu não tenho dúvida, porque é para Jesus, sem mais, senhor presidente. Em discussão, uma palavra ao vereador doutor Romulo. Boa noite a todos, quero cumprimentar a mesa em nome do meu colega vereador soldado Alivaldo, quero cumprimentar o povo presente, através da professora dona Conceição, sempre é bom tê-la aqui presente, é sempre um prazer, e cumprimentar o povo que nos escuta através da Rádio Biturino e nos assiste pela rede social. Quero parabenizar o vereador Edvaldo, que realmente, apesar de todos os vereadores da oposição ter assinado o projeto, mas a ideia inicial foi dele, então parabéns Edvaldo, pela grande ideia, você como evangélico e cristão, e acompanhando o movimento, trouxe esse projeto tão importante aqui, para todos os cristãos de Belo Jardim. Então, eu procurei fazer um estudo para saber como é que surgiu esse movimento, e aí eu vou usar minha cola aqui, que o movimento é um movimento pacífico, onde Jesus é declarado como o Senhor da Terra. Foi um movimento que nasceu na cidade de Londres no ano de 1987, e teve como seu idealizador o pastor Roger Forrester, meu inglês é pobre, mas eu acho que é mais ou menos isso. No Brasil, a ideia foi trazida pela igreja Renascer em Cristo. E a ideia foi trazida e o movimento é tão importante e é tão abençoado que ele hoje se espalhou por quase todas as cidades do nosso país. E aqui em Belo Jardim eu tenho a grata felicidade de saber que são a juventude de nossa cidade que está à frente desse movimento. Então, se só isso já é uma grande conquista, porque, na verdade, infelizmente, com a experiência que eu tive de 25 anos de polícia, eu verifiquei que a nossa juventude em sua quase sua maioria hoje é direcionada para o álcool, para a bebida e para o mau caminho. E são movimentos como esse que a gente pode resgatar a presença de Jesus na nossa juventude. E eu me lembro aqui, dona Conceição, que quando eu era ainda bem jovem, criança ainda, minha mãe, praticamente, não de que obrigava, porque eu gostava de ir, eu fiz parte de coral e de outras coisas, mas a gente, quase todos os jovens, tinha a obrigação de ir aos domingos, quem era protestante ia para a igreja evangélica, quem era católico ia para as igrejas católicas. E a gente tinha essa educação espiritual desde criança. E isso, eu acredito que foi muito importante na minha vida, porque a gente tem um limite do que é certo e do que é errado, do que é o bem e do que é o mal. Eu acho que isso está fazendo muita falta na nossa juventude de hoje. Infelizmente, a maioria das famílias hoje são desajustadas, os pais, talvez pela culpação, não tinham tanto tempo de estar ali acompanhando diariamente a vida do filho. e infelizmente a nossa juventude tem se desviado e tem procurado o caminho, até porque o traficante está ali pertinho, as pessoas do mal estão ali pertinho, o diabo está ali pertinho para poder desviar a nossa juventude. E eu acredito que somente com movimentos como esse e a gente trazer novamente a nossa juventude, talvez não essas gerações agora que a maioria já está perdida, mas as próximas gerações para a gente trazer novamente para o caminho para Jesus, para machar com Jesus, que a gente pode realmente trilhar o caminho do bem e fazer com que a nossa sociedade que hoje está em uma situação terrível, possa novamente trilhar para o caminho certo. Então, parabéns a vocês que trouxeram esse movimento para Belo Jardim, com orgulho que a gente vai aprovar, tenho certeza que todos os colegas aqui vão votar favoráveis, e pode contar conosco nos próximos movimentos que eu também quero acompanhar e quero participar porque eu também sou adorador do nosso Jesus. Tá bom? Então, era só isso, seu presidente. Em discussão, em discussão, uma palavra ao vereador do Altafio. Boa noite, senhor presidente, boa noite demais colegas do bancada, boa noite ao público presente, à Grécia TV e ao bloco Se Liga Belo Jardim e a todos que nos acompanham através da rede social. Quero parabenizar o vereador Saudade Edvaldo por esse seu projeto, Edvaldo, focado para a Marcha para Jesus, isso é muito importante para a nossa cidade. Um evento que foi brilhante, quero parabenizar a todos que estavam de frente, os meninos, os jovens, muito bom o evento. Hoje, eu quero dizer, muito feliz por fazer parte, não só eu como vereador, mas estava o vereador Lila lá, Zé Guri também, e falei para o menino, o Tales também estava presente, e tinha falado para o menino que as portas estavam abertas aqui, se o menino, antes do evento, quisesse vir conversar com algum vereador aqui na nossa casa, em relação à ajuda, a patrocínio, poderia vir, que as portas sempre estavam abertas. E como o doutor Romo falou, que nos próximos eventos que tiver, se Deus quiser, pode contar novamente com o apoio da gente, com o apoio dessa casa, viu, em relação, digo, em apoio, em ajudas, viu, é de grande importância isso, para todos nós também, então, quero dizer que foi um brilhante, evento, um evento grande, e digo que a cada ano que vem a tendência é aumentar mais, entendeu, é ter mais pessoas, ter mais jovens, que isso é o mais importante, então, todos vocês estão de parabéns, que Deus abençoe a todos. Sem mais, senhor presidente. Em discussão, a palavra, vereador tenente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, em nome de seis, Conceição, saudar a todos aqui presentes, e parabenizar de volta, pelo excelente projeto, ora hoje apresentado aqui nesta casa, parabenizar a todos vocês, que a gente sabe dos esforços de vocês, para conseguir chegar a um momento tão maravilhoso como aquele, e é de volta, só dizer que quando nós estivermos aqui na Loa, eu vou dar uma parte também das emendas positivas, para que vocês também tenham mais, um dinheirinho a mais, se o prefeito também estiver com boa vontade, faz dois anos já que ele, essas emendas a gente não tem, mas eu tenho certeza que vai tocar no coração dele, e com certeza eu irei fazer a minha parte aqui como vereador, e essas emendas positivas, com certeza vai estar na mão de vocês, vai depender só do prefeito da cidade, e a aprovação também desta casa aqui, tá bom? Então a minha gratificação com vocês, o que eu posso aqui nesse momento fazer, é que vocês tenham, os seis da oposição aqui, vai tirar um pouquinho de dinheiro, para ficar realmente, para vocês fazerem essa marcha, e outras pessoas chegaram aqui também, tá entendendo? Então de minha parte aqui, tá louvado aqui para vocês, uma parte dessas emendas positivas para vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, uma palavra do vereador Thales Bruno. Boa noite a todos, saudar o presidente, os vereadores públicos aqui presentes, e também cumprimentar, os que nos assistem, pelas redes sociais, e também os que nos ouvem através, da rádio Bituri. É uma satisfação, ter vocês organizadores, da Marcha para Jesus, mais uma vez, aqui nesta casa, bem como, a Sociedade de Cultura Musical, a pessoa dos músicos, e da minha madrinha Seissa. É sempre bom, quando a população, vem até a sua casa, essa casa é do povo, para acompanhar, os trabalhos, legislativos, acompanhar a atuação, do seu vereador. E eu conversava ontem, com o Felipe, justamente isso. Como seria bom, importante, se a população, ao longo desses quatro anos, do nosso mandato, tirasse pelo menos um dia, para vir até a Câmara, ver como, funciona o trabalho legislativo, o que é que, de fato, a gente faz aqui, que se converte em benefício, para a população, e também acompanhar, como atua cada vereador, qual o seu posicionamento, de inúmeros projetos, que a gente tem a oportunidade aqui, de discutir, e votar. E, de antemão, eu gostaria de congratular, o amigo vereador Edivaldo, que pensou, esse projeto de lei, e, uma grata satisfação, também, de estar junto, com toda a bancária de oposição, como coautores, desse projeto, muito importante. A gente sabe, da dimensão, que a Marcha para Jesus, ganhou, não só, no Brasil, mas, também, aqui, em Belo Jardim, a cada ano, com um público, mais crescente, e, é muito importante, que, esse ato, possa estar, no calendário, oficial, do nosso município, até, para que haja, um reconhecimento, não só, da comunidade evangélica, mas, que seja, um reconhecimento, de toda, população, belo jardinense. Então, hoje, começa, um reconhecimento, desta casa legislativa. Eu tenho certeza, que, o prefeito, apesar desse projeto, estar sendo, da bancária de oposição, ele não irá, se furtar, sancionar essa lei. Porque, acredito que, assim como nós, ele também entende, que a marcha para Jesus, é, um ato, que deve estar, no calendário, do município. Então, eu desejo, muito sucesso, a vocês, nessa árdua missão. Não é fácil, anunciar o evangelho, existem várias formas, de se anunciar, e é um anúncio, feito, sobretudo, aos jovens, uma geração, que, lamentavelmente, uma grande parcela, tem se perdido, no caminho da droga, na desconexão, com a religião, que, muitas vezes, não é só o Cristo. A palavra religião, que significa, religare, ligar o homem, a Deus. E, nós vivemos uma juventude, que, uma boa parte dela, está desconexa, dessa ligação, entre, nós, seres humanos, e Deus. Então, eu tenho certeza, que é um método, de evangelização, fantástico, esse, que é feito, através, da marcha para Jesus, e, eu tenho certeza, que será aprovado, por unanimidade, nesta casa, sancionado, pelo prefeito, e, assim que publicado, de fato, ser uma lei, instituindo, no calendário do município, a marcha para Jesus. Então, como foi bem mencionado, pelos vereadores, que me antecederam, contem também, com a minha, meu apoio, no sentido, de, destinar uma parte, das nossas emendas, impositivas, para, os próximos eventos, da marcha para Jesus. Para quem está nos assistindo, e também, quem está aqui presente, a emenda impositiva, é uma, ferramenta, que nós vereadores, temos, de poder, de uma pequena parte, do orçamento, a gente, destinar um recurso, para onde a gente, entende ser, necessário. No ano passado, eu tive a oportunidade, de, quando discutido, o orçamento, apresentar, emenda, para, a academia, belo jardinense, de letras e artes. E, alguns, integrantes da academia, foram conversar, com o prefeito, e ele se prontificou, de, liberar esse recurso. E eu espero, que ele possa, executar. Infelizmente, por muitos anos, e isso aí, eu não vou, colocar a culpa, só no prefeito, tem-se uma cultura, do não cumprimento, das emendas, impositivas. E a gente, tem visto aí, no congresso nacional, através, dos nossos deputados federais, na Assembleia Legislativa, por meio dos deputados estaduais, que, tem sido uma ferramenta, cada vez mais importante, para que o parlamentar, ele possa, não só, legislar, mas, indicar, através do orçamento, áreas, que ele entende, como ser prioritárias, para a destinação, do recurso público. Então, aqui, no município, a gente tem essa ferramenta, mas, que, infelizmente, nunca foi aplicada. Os vereadores, aqui, indicam, para onde vai, aquele orçamento, não valor, tão significativo, mas, tenho certeza, que ajuda, caso fosse cumprido, mas, infelizmente, isso nunca aconteceu. Então, a gente vai cumprir a nossa parte, digo sempre, o que cabe ao legislativo, o que cabe ao vereador, é papel nosso, cumprir. E o que cabe ao executivo, também. Então, a nossa parte, é essa, nós vamos cumprir. Podem ter certeza, que a gente vai indicar, emendas no orçamento, e a gente espera, que possam ser executadas, para ajudar, que eu sei que é um evento, que custa caro, porque envolve uma logística, uma estrutura muito grande, mas, tenho certeza, que com fé em Deus, dará tudo certo. Colocando Deus à frente, a gente consegue, atingir, os nossos objetivos. Então, fico muito feliz, e volto a parabenizar, o vereador Edivaldo, que teve, essa iniciativa, e abriu, para todos os, colegas da bancária de oposição, serem coautores, desse importante projeto, tenho certeza absoluta, que será aprovado e sancionado. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, em discussão, ninguém queira mais discutir, submeta a votação, quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Senhor presidente, o vereador, Lila, essa quebra, quebra de testício. Vereador Lila, pede a quebra de testício, em discussão, a quebra, em discussão, ninguém queira discutir, submeta a votação, quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. O projeto, em segunda votação, em discussão, pela ordem, senhor presidente, com a palavra, o vereador, o soldado Edivaldo. Senhor presidente, mais uma vez, eu vou me utilizar do tempo regimental, como já se foi dito, a marcha para Jesus, ela surgiu, ainda nos anos 80, lá, em Londres, e aí, contaminou, todo o mundo, e graças a Deus, uma parte, desta contaminação, chegou, a cidade de Belo Jardim, e tem contaminado, os jovens, e tem contaminado, as famílias, aqui de nossa cidade, e como, a gente tem visto, milhares, de pessoas, tem, seguido, esse movimento, seguido, a marcha, para Jesus, que todos nós, sabemos, que é um movimento, antidenominacional, é um movimento, gospel, popular, mas que arrasta, milhares de pessoas, em todo o mundo, e não vai ser diferente, Felipe, aqui na cidade de Belo Jardim, eu tenho a certeza, e a fé, de que, a partir do ano que vem, com a ajuda, das emendas impositivas, que está aberto, aos 15 vereadores, agradeço, desde já, aos 15 vereadores aqui, que aprovaram, já, em primeira aprovação, aí, o projeto, e tenho, a convicção, em Deus, que, as coisas, se tornarão, mais fáceis, mas, ainda, ainda, existirão, dificuldades, a questão, das emendas impositivas, como foram ditas aqui, é necessário, que o povo, se levante, porque, nós, só podemos, indicar, as emendas, impositivas, agora, o poder executivo, é que pode, realmente, destinar elas, para o evento, então, é necessário, que o povo, a mesma força, que o povo, está tendo, de correr atrás, de fazer o evento, de correr atrás, das atrações, de correr atrás, de patrocínio, corram, também, atrás do poder público, e fiquem certos, de que, com certeza, terão apoio aqui, de todos nós, vereadores, pelo menos, enquanto durarmos, o mandato, até 2024, todos nós, estamos aqui, então, pelo menos, até 2024, vocês terão o apoio, dessa casa legislativa, peço até, ao presidente, para falar em nome da casa, vocês terão o apoio, desta casa aqui, na realização, da marcha, para Jesus, e tem uma coisa, que vocês poderiam, e podem, nos dar em troca, a oração de vocês, orem por nós, orem pelos 15 vereadores, orem por esta casa, para que Deus, esteja tocando, no coração, de todos, que aqui, se fazem presente, para que a gente, possa, a cada dia, estar, buscando, o melhor, para a população, de Belo Jardim, independente, de bandeira partidária, independente, de bandeira, denominal nacional, então, isso é isso, senhor presidente, obrigado. Em discussão, senhor de ordem, vereador, doutor, só para completar, que foi falado, pelos colegas, em termos de, do, do orçamento impositivo, eu quero dizer, que também, é muito importante, e nós vamos, apresentar, uma, uma emenda, se for necessário, a lei de diretriz, orçamentária, colocando a possibilidade, né, do município, cumprir o orçamento, para o movimento, então, para evitar, que depois, quando chegar lá, na frente, não possa cumprir, a emenda impositiva, porque não está lá, na lei de diretriz, orçamentária, então, a gente também vai ter o cuidado, fazer uma emenda, na lei de diretriz, orçamentárias, colocando vocês lá, para poder, esse, esse, esse valor sair, então, o que a gente vai precisar de vocês, é somente, que vocês dizem, mais ou menos, quanto é o valor, de todo o movimento, porque eu acredito, que a gente tem, sim, condições, de colocar todo o valor ali, e aí, vocês não vão precisar, mais de, ajuda de ninguém, sim, que o prefeito cumpra, o que determina a lei, que ele não vem cumprindo, infelizmente, que os dois que eu coloquei, eu acho que eu coloquei para ambulância, para saneamento, calçamento, mas, infelizmente, nenhum até hoje, pelo menos dos meus, foram cumpridos, espero que com vocês, seja diferente, até porque, o homenageado, é muito forte, que é Jesus. Em discussão, em discussão, ninguém queira discutir, submeta a votação, segunda votação, quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado, dê ciência ao senhor prefeito, para sanção ou veto. Secretária. Vamos ao item 3 da pauta, pareceres números 50 e 51, das comissões de legislação, e redação de leis, e ética e decoro parlamentar, ao projeto de lei número 35, de autoria do vereador Jonas Chagas Torres, mais conhecido como pitomba da lotação. As comissões de legislação, e redação de leis, e ética e decoro parlamentar, em estudo e focalização, do projeto de lei 35, que tem como ementa, denomina a casa de apoio, situada na rua Monteiro Alves Bezerra, número 33, no centro de Belo Jardim, de José Ednilson Sintra Pereira, e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam o seu recebimento, e encaminhamento ao plenário, para discussão e votação, em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. em discussão, com a palavra o vereador, pitomba da lotação. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, e demais vereadores. Boa noite ao público presente, a todos que nos assistem pelas redes sociais, e que nos ouvem pela rádio Bituri. Com o conhecimento de todos, amanhã, sexta-feira, será inaugurada uma obra importante, a tão esperada Casa de Apoio, aqui em nossa cidade. A obra é esta, que será entregue pela Secretaria de Assistência Social. Todos sabem da importância dessa Casa de Apoio, que irá atender não apenas as pessoas da zona rural, como também da periferia de nossa cidade, aquelas que moram nos bairros, nos bairros distantes, pessoas essas que precisam se deslocar de nossa cidade, principalmente para a capital pernambucana, através do transporte fora do domicílio, que é o TFD. E como já foi comentado em outras vezes, tendo em vista que fico feliz, primeiro pela pela obra que será entregue, pela nossa luta. Eu, inclusive, apresentei aqui o requerimento durante os dois mandatos. Uma vez no mandato anterior, duas vezes nesse mandato do atual prefeito de Ronda Estrela. E fico feliz em saber que a obra será entregue para beneficiar aqueles que precisam e sabem da importância de serem acolhidos e serem bem recebidos nessa nova obra que será entregue aos populares do nosso município. E o projeto em si, de minha autoria, além de a gente ficar feliz pela entrega da obra, por a obra ser atendida, eu fico feliz em apresentar o nome, apresentar o nome da pessoa que será colocado na Casa de Apoio, que já recebeu o nome, e conversando com alguns amigos, com populares, com pessoas aqui em Belo Jardim, quando eu apresentei e falei que iria apresentar esse projeto para dar o nome à nova Casa de Apoio aqui em Belo Jardim, de José de Nilson Sintra Pereira, mais conhecido por ex-vereador Benício, pode ter certeza que foi por unanimidade. Todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar antes de apresentar o nome, todas as pessoas concordaram e foi por unanimidade como eu falei. Vereador Benício, ex-vereador Benício, em memória, tem uma história de muitos serviços prestados aqui na nossa cidade. Foi servidor público durante muito tempo, foi secretário de obras, foi presidente da autarquia educacional aqui de Belo Jardim, foi vereador, foi detentor de três mandatos de vereador aqui nessa casa, uma pessoa que tinha as suas portas abertas e atendia a todos. Então, para uma casa que vai atender aqueles mais necessitados, aqueles que precisam de um acolhimento, de um atendimento quando vim da capital à noite, tarde da noite, não precisar fretar um carro para levar em casa, quando precisar viajar de um e meia da manhã, por exemplo, não precisar sair da periferia de madrugada, alugar um táxi, muitas vezes chovendo, muitas pessoas, a gente já encontrou muitas pessoas que vêm da zona rural logo cedo, às vezes não é bem acolhido na casa dos familiares aqui em nossa cidade, aí tem que ficar de frente à prefeitura, acredito que algumas pessoas aqui já presenciam isso, então essa casa é exatamente para isso. E o nome de Benício, eu fico feliz de poder apresentá-lo, tenho certeza que todos aqui irão votar, irá haver a quebra de intestício para que seja votado, seja apreciado e amanhã a casa seja inaugurada e de fato já receber o nome de José de Nilson Cintra Pereira, mais conhecido como ex-vereador Benício. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, uma palavra ao vereador Tenente. Eu gostaria de parabenizar o vereador Pitomba pela excelente escolha do nosso amigo Benício, não é? Onde esta casa de apoio será em seu nome. O meu questionamento, Pitomba, quando eu liguei para você, é com relação a um projeto de lei, eu acho que tem na casa já, presidente, e volto com as duas mãos e os dois pés, sem problema, sem nada. Agora, eu queria que o presidente me dissesse alguma coisa, porque na gestão passada aqui, eu me lembro que na época da Praça da Moura e aqui a clínica do Conselho de São Moura houve um problema com relação a não estar concluído, mas isso aí é um mínimo. Eu só queria pedir ao senhor presidente e ao vereador Pitomba se realmente esta casa vai ser inaugurada amanhã ou depois, para que a gente tirasse essa dúvida. Sem problema nenhum, não tem problema com relação à aprovação. O vereador Nilton pode falar, mas é que tem, pode, não, veja, se o vereador Nilton está, mas eu acho que foi até dele, se eu não me engano, na época, foi até de Nilton esse projeto. E eu queria que você dissesse mais aí, para poder, a gente tirar essas dúvidas. Primeiro, meu boa noite, alô, primeiro, meu boa noite a todos que nos acompanham, ao senhor presidente, aos senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes em plenário e todos que nos acompanham através de redes sociais e de rádio. Vereador, nós tivemos alguns problemas naquele período. Um, e era o que eu entendia que a praça Conceição Moura não cabia ao poder público denominá-la por se tratar de um bem particular. Seria mais ou menos como se alguém aqui apresentasse um projeto para botar o nome no meu sítio. E eu dissesse, não, não quero esse nome, não, mas botou. Então, essa era uma discussão. Não era que a praça estava terminada ou não. É que a praça não pertence ao município e eu entendo, continuo entendendo que não, não poderia. E, em relação a, onde hoje é a clínica materno-infantil, que na época era clínica da mulher, era uma discussão sobre, em sendo um prédio também particular, de não se denominar o prédio, mas sim a ação que estava acontecendo ali, o projeto. E para todos os lugares para onde se mudasse, já que é uma casa alugada, vindo a saída ali ou para um prédio próprio ou para outro imóvel alugado, que o nome acompanhe. A discussão era essa que eu acho que pode também, deve também ser implementada nessa, salvo engano, o vereador Tadde já vai apresentar emenda nesse sentido. Aí, se foi isso, a dúvida era essa a discussão na época. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Em discussão. Olá, senhor presidente. Uma palavra ao vereador Altaquia. Quero parabenizar o vereador Pitomba. O ano anterior, ano passado, eu fiz esse projeto, solicitando também Pitomba, a casa de apoio. E hoje, vossa senhoria faz e hoje é aprovado, graças a Deus. E que Belo Jardim e o povo da zona rural só tem a ganhar. Isso é muito importante. Quantas e quantas pessoas vêm da zona rural vai ter que sair cedo de casa, duas, três horas da manhã. Não é fácil. E com essa casa de apoio a facilidade vai ser muito melhor para as pessoas, para acolher as pessoas da zona rural. e você poder ter um descanso melhor até o horário de você viajar. Porque não é fácil. Aqueles que saem cedo para Caruaru, para Recife. Então, Pitomba, meus parabéns. Viu? Sem mais, senhor presidente. Em discussão, uma palavra ao vereador Nilton Senhorinho. eu quero também parabenizar o vereador Pitomba pela iniciativa do tanto de requerer a casa de apoio, como foi feito aqui, mas também pela homenagem prestada o ex-vereador Benissa, foi vereador por três mandatos, salvo engano, não foi isso? Dois. Dois mandatos, três, três, foram três. 97 a 2008, foi isso, três. E que também teve um trabalho, não apenas político, mas também social, na cidade de Bejardim, é uma homenagem justa. E a importância desse projeto como um todo, que passa a se chamar Casa de Apoio José Ednilson Pereira Sintra, só quem acompanha o dia a dia, das pessoas que se deslocam para o tratamento fora do domicílio, sabe das agruras que alguns se enfrentam. Pessoas que saem da zona rural, principalmente, e que precisam chegar aqui num horário de madrugada para aguardar o ônibus, mas não tem transporte nesse mesmo horário ou perto disso das suas localidades para cá. Então, tem que vir muitas horas antes e ficam aqui, eu canso de passar aqui na Esqueira Campos quando passo em horas mais avançadas e já tem muita gente ali na calçada da prefeitura, nas lojas, ao redor, embaixo das marquises e todos, aguardando que os ônibus saiam de madrugada. E com essa casa também já lá perto, inclusive, do local de saída dos ônibus, isso vai ser mais um acolhimento que essas pessoas vão encontrar, porque quando as pessoas ficam na rua horas e horas aguardando o transporte, não é porque elas optaram por isso, é exatamente pela falta de opção de ter onde se abrigar, ou porque não tem parentes aqui, ou porque alguém não abriu a porta, mas enfim, são essas realidades que nós precisamos entender que existe e precisamos atacá-las. Então, está de parabéns o vereador por todo o contexto. Eu vou aproveitar, senhor presidente, como a lei, só a título de correção, para que a gente não fique registrado nada documentalmente de forma equivocada, vou apresentar uma emenda de redação ao nome da rua, já que ele consta na lei, que a rua é Numeriano Alves Bezerra, e aí está Monteiro, só para a gente deixar tudo. Foi um momento de agitação para não ficar com essa falha. Aí eu apresento essa emenda de redação para corrigir. Muito obrigado. Alguém queira comentar a emenda do vereador? Coloque em votação. Está emenda, eu vou apresentar também. Eu coloco em votação primeiro essa emenda. Vai colocar primeiro essa emenda. É isso. Em discussão, a emenda do vereador Nilton. Em discussão. Antes, a emenda. Senhor presidente, essa emenda não tem cunho de discussão. Ela é uma emenda que vem apenas corrigir uma questão redacional. Então, fica sem ter êxito a discussão porque apenas é para corrigir, não é para alterar de forma incisiva. Entendeu? em votação. Em votação. Em votação. Não, é a emenda. A votação da emenda. Quem concordar, fique sentado. Quem escordar, fique de pé. Aprovada a emenda do vereador Nilton. Mais algum vereador? que ele comece. Vai. A área do Nilton. Boa excelência. Vereador Nilton. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Bituri, blogueiros, e todos aqueles que transmitem essa sessão. Analisando o teu desse projeto, não resta dúvida de ser um projeto altamente louvável. Porque o próprio nome já etimologicamente já expressa de uma forma positiva. Apoio. No mundo de hoje, com as dificuldades que se tem devido à situação precária e financeira de muita gente, da distância, e de poder acompanhar, seja um paciente no hospital, seja para uma viagem no dia anterior, e sair das suas regiões, seja Água Fria, Serra do Vento, Chucuru, e ter um apoio é de suma importância. E pelo volume e pela estrutura que tem Belo Jardim, acredito que logo em breve não vai ficar apenas em uma casa de apoio Pitomba. Acredito que como essa vai ser localizada aqui próximo ao hospital, centro, possivelmente lá no Santo Antônio poderá ter outra casa de apoio. Até porque hoje nós temos uma população de mais de 80 mil habitantes, e que Belo Jardim hoje é polo para os grandes centros de saúde como Caruaru, Recife, Garanhuns, e as pessoas da zona rural circulam em média de mais de 200 pessoas dia em Belo Jardim e noite. Então, consequentemente, em outras oportunidades já se houve aqui proposições nesse sentido, porém, não houve execução por parte do poder público, já tivemos casa de apoio na Coab 3, como eu tinha casa de apoio lá, durante 12 anos, e hoje o novo prefeito, que está aí fazendo uma gestão exemplar, vem atendendo esse pleito que é de justa razão, está certo? E ainda mais para brilhantar essa casa de apoio, veio a denominação do meu amigo e ex-vereador Benício. Tivemos aqui o prazer de passarmos três mandatos debatendo os problemas de Belo Jardim. Ele foi secretário de obras durante 10 anos, minha mãe também foi secretária de educação durante 10 anos, e nós tínhamos um relacionamento muito estreito e dialogava sempre em pró do povo da nossa região. Então, o projeto está de parabéns duplamente, com o apoio social e com a lembrança e o merecimento do ex-vereador Benício. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra do vereador doutor Romo. Senhor presidente, caros colegas, eu também gostaria de parabenizar o vereador Pitomba pela iniciativa de solicitar a casa de apoio, que realmente, como foi falado, é de extrema importância, principalmente as pessoas que moram na zona rural, e muitas vezes vêm para cá e chegam aí na madrugada e tem que esperar até o dia amanhecer para poder conseguir o transporte para poder se dirigir para outras cidades, Caruaru e Recife e outras cidades da região. Então, é uma coisa importante, espero que em breve seja definitivamente arrumado o espaço que fique de forma definitiva para a gente não ficar dependendo da boa vontade do governo, dos governos, sai o governo, entra outro, e aí pode não ter continuidade no aluguel da casa. Em relação ao nome de Benício, Benício, eu acho que é a unanimidade aqui, eu acho que foi amigo de todas as pessoas que estão aqui também, tive a oportunidade de conhecer Benício lá em 2001, quando cheguei, ele sempre foi uma pessoa muito educada, muito atenciosa, era uma pessoa que falava pouco, mas fazia muito, era um homem de ação, e eu acho que é uma homenagem merecida, uma homenagem merecida porque ele também foi parlamentar, ediu aqui desta casa e trabalhou e fez muito favor para a população de Belo Jardim, então parabéns e duplamente, tanto pela pedida pela Casa de Apoio como também pela escolha do nome de Benício que é um homem que realmente merece toda a lembrança da nossa cidade de Belo Jardim. Gosto com a palavra do vereador José Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvinte da Rádio Vitória e demais órgãos da imprensa, do Face, das outras mídias aqui presentes. eu gostaria primeiro de parabenizar o prefeito de Belo Jardim pela iniciativa da construção da Casa de Apoio e parabenizar o vereador Pitoba por ter escolhido o nome de José Edmilson Cinta Pereira, o Benício que esteve aqui juntamente com o tenente quando nós éramos muito amigo, Benício como já foi citado aqui foi presidente da Autarquia Educacional do Belo Jardim, foi secretário de obra do governo de Valdez Torres e Cintra Galvão e era uma pessoa apesar de não gostar de discursar mas era um cara de ação, um cara muito presente, um cara muito articulado e um grande amigo. Então um amigo das horas difíceis, então o trio era eu, tenente e Benício e estávamos juntos, não é? Não é Benício? Não é tenente? Então eu gostaria de agradecer e de cumprimentar também a sua esposa dona Socorro e os seus filhos Júnior e Edinho, que são grandes amigos. Então o público de Belo Jardim agora com essa iniciativa do prefeito Gilvando Estrela essas pessoas que moram principalmente nas glebas rurais, tem um local para ficar, para não ficar ao relento muitas vezes no sol e na chuva. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria também de comentar o projeto de lei que leva o nome da Casa de Apoio de Benício, porque a gente anda muito nas cidades junto com alguns pacientes que recebem alta e algumas vezes eu vi em Caruaru, Serra Talhada, Recife e outras cidades que já existem as casas de apoio nas cidades porque se uma pessoa receber alta e não tem não for buscar o paciente em Caruaru ou rápido ou teve algum problema tem a casa de apoio para essa pessoa ficar em Caruaru. Isso nesses seis anos que a gente está aqui nessa casa a gente sempre vem cobrando e o senhor teve a alegria de eu estava olhando agora há pouco de fazer o requerimento mas é um requerimento tão importante que alguns vereadores durante esse tempo fez e você lembrar do nome de Benício para poder de um homem que só fez o bem em Belo Jardim o três mandatos como o Zé Riado aqui bem lembrou e a gente fica muito feliz por esse nome e dizer que os Belo Jardimenses quando precisar principalmente o povo da zona rural quando vem tarde da noite se algum carro der um atraso ou quebrar ou acontecer algum problema vai ter essa casa de apoio quero parabenizar o prefeito por dar essa assistência ao povo e dizer que lá não é simplesmente uma casa lá vai ter uma equipe para acolher essas pessoas quando precisar isso é muito importante para o nosso município isso é um avanço que a gente está dando que outros municípios já tem essas casas de apoio e a gente fica muito feliz nessa noite de aprovar o nome dessa casa de apoio como o nome de Benício do homem que passou nessa casa e fez sua história também parabeniza o senhor parabeniza o prefeito e os vereadores que vão com certeza aprovar esse projeto tão importante nessa noite mais alguém queira discutir em discussão senhor presidente vereador Thales Bruno eu antes de apresentar minhas e menos eu gostaria primeiro de parabenizar o vereador Pitomba autor de duas importantes proposituras primeiro o requerimento da casa de apoio tenho certeza que vai ser de grande valia aqui para nossa cidade e segundo pelo projeto de lei de autoria de vossa excelência homenageando o ex-vereador Benício ex-secretário de obras e eu tenho certeza que é uma homenagem muito justa porque de fato ele foi um homem que serviu ao povo de Belo Jardim e diferente inclusive do que a gente está habituado no meio político um homem de poucas palavras e de muitos gestos e eu pude presenciar isso no dia do seu velório aqui nesta casa com inúmeras pessoas chorando bastante lamentando muito a morte dele e cada pessoa tinha um relato positivo para dar do ex-vereador Benício eu sou grato porque essa casa eu devo a Benício eu sou grato porque consegui construir o alicerce foi por ele a bolsa da faculdade hoje eu sou formado sou muito grato a ele então fica esse legado de homem público que realmente serviu a população belo jardinense e vossa excelência foi muito feliz ao fazer essas duas proposições tanto pela casa de apoio mas por escolher para homenagear uma pessoa que de fato dedicou boa parte de sua vida pública ao serviço a ajudar as pessoas principalmente aqueles que mais precisavam e olhando atentamente o projeto de lei o vereador Nilce já fez uma observação muito pertinente quando apresentou uma emenda de redação com relação a rua e eu queria apresentar senhor presidente duas emendas a primeira também de redação para que ao lado de José de Nilson Sintra Pereira a gente possa colocar entre parênteses vereador benício porque para nós que estamos no dia da política e aqueles que o conhecem pelo nome mesmo sabem que seu nome é José de Nilson Sintra Pereira mas para a maioria da população não sabe o que é benício então para que seja feito esse adendo José é de Nilson Sintra Pereira entre parênteses vereador benício pode ser vereador pitomba e gostaria também de apresentar uma emenda aditiva para que se acrescentasse nesse projeto que quando houver se porventura acontecer uma alteração de endereço dessa casa de apoio que a homenagem ela possa estar acompanhada até diante do que o vereador Nilton falou porque não se dá definitivamente ao prédio mas a casa de apoio em si então para que seja acrescentado inclusive o vereador Romulo chegou a apresentar uma emenda muito parecida quando eu apresentei aqui na casa um projeto de lei vereador denominando o conselho tutelar de Geni Costa Alves e o conselho tutelar tinha mudado de local e aí o vereador fez essa emenda então eu me recordei eu recordei dessa desse adendo para caso haja uma alteração de endereço vá acompanhar daquela homenagem também cheguei a apresentar um requerimento fui atendido à época solicitando uma casa de acolhimento aqui para os moradores de rua que foi ficou ali em frente ao SAMU muitos moradores sobretudo no centro da cidade na praça da Conceição inclusive tinha sido uma promessa de campanha do prefeito eu apresentei o requerimento aqui nesta casa à época e fui atendido inclusive participei da inauguração vossa excelência estava presente e posteriormente o vereador e presidente da casa Zé Guri Júnior apresentou um projeto de lei acredito que ele deve estar lembrado denominando de casa de acolhimento irmã dos pobres e lá não estava o nome de irmã dos pobres depois eu falei com o chefe de gabinete do prefeito com o Felipe e ele pronto ficou eles inclusive se mudaram estão onde fica o centro social urbano mas está lá a placa levando o nome do projeto de vossa excelência e essa semana eu fiz uma cobrança ao secretário de governo Felipe ele me ligou e a gente conversou sobre muitos assuntos e eu externei esse cuidado que a gente deve ter quando homenagear alguém de fato ter a placa porque no conselho tutelar continua aquela placa antiga e o filho da homenageada sempre me questiona porque não tem o nome de minha mãe já que ela foi homenageada na forma de lei eu disse que cabelo executivo lá a fixar mas ele também se comprometeu de colocar a placa com a homenagem da nossa amiga Geni para fazer valer a lei que nós aprovamos aqui na casa então reforço as congratulações a vossa excelência por essas duas proposições muito importantes e eu tenho certeza que a família e também os amigos ficam muito gratos com essa justa homenagem ao ex-vereador Benício e peço que a vossa excelência coloque em votação as duas emendas do vereador Thales Bruno quem concordar fique sentado quem discordar fique de pé aprovado em discussão continua o projeto do vereador Pitomba em discussão ninguém queira discutir submeto a votação quem concordar fique sentado quem discordar fique de pé aprovado peço senhor presidente a quebra de intestício até porque o projeto é por anonimidade o vereador doutor Romo pede a quebra de intestício em discussão a quebra ninguém queira discutir submeto a votação quem concordar fique sentado quem discordar fique de pé aprovado em discussão a segunda votação em discussão ninguém queira discutir submeto a votação em segunda votação quem concordar fique sentado quem discordar fique de pé aprovado dê ciência ao senhor prefeito para sanção ou veto secretária senhor presidente demais vereadores em tempo a secretaria registra a ausência do vereador Deto de Chucuru por problemas de força maior não pode comparecer a sessão de hoje vamos agora aos pareceres números 52 presidente queria pedir a vossa excelência também que abonasse a falta do vereador Guilherme Monarque que infelizmente não pode estar presente vamos agora a leitura dos pareceres números 52 e 53 das comissões de legislação e redação de leis e finanças e orçamento ao projeto de lei número 36 de 2023 de autoria da mesa diretora as comissões de legislação e redação de leis e finanças e orçamento em estudo e focalização do projeto de lei 36 de 2023 que tem como ementa autoriza e estabelece diretrizes para concessão de diárias aos vereadores e servidores e cria o sistema de pagamento por quilômetro rodado PQR no âmbito da Câmara Municipal de Belo Jardim Pernambuco revoga a lei municipal número 2230 de 16 de abril de 2015 e suas alterações posteriores baseadas na discussão do mesmo opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade juridicidade e constitucionalidade em discussão em discussão ninguém quer discutir e submeto a votação quem concordar fica sentado quem discordar fica de pé aprovado Sr. Presidente Uma palavra ao vereador Eulio Salve Suelsira da Quebra de entertiço Vereador Eulio pede a quebra de entertiço em discussão ninguém quer discutir submeto a votação quem discordar fica sentado quem discordar fica de pé aprovado o projeto de lei vai em segunda votação em discussão Ninguém quer discutir, submeta a votação Quem concordar, fique sentado Quem discordar, fique de pé Aprovado Dê ciência ao senhor prefeito Para sanção ou veto Vamos ao item 5 da pauta Voto de pesar de autoria do vereador José Lopes Silveira A família enlutada do senhor José Vidal Mais conhecido por Zé Bicha Pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de junho do corrente ano Vítima de um trágico acidente na BR-232 Sentido Sanharon Senhor presidente Senhores vereadores Público aqui presente Rádio Biturê E a rede social Aqui presente Senhor presidente Santa Luzia hoje mancheu mais triste Ou melhor, desde domingo Um acidente trágico Onde foi para outra dimensão Um grande amigo José Vidal Mais conhecido por Zé Bicha Era um cara Simples Integrado e muito querido naquela comunidade Muito prestativo E por unido destino Morreu na data do seu aniversário Então houve um acidente Então houve um acidente E por incrível que pareça Seus documentos Alguém levou na batida E a moto também desapareceu E a família começou a procurar Sem saber onde ele estava E ele já estava morto No IML de Recife Então foi um clamor Uma comoção Muito grande naquela comunidade E nos sítios adjacentes Para se ter uma ideia Muita chuva E o cortejo O pessoal acompanhou o cortejo Por dois quilômetros Saindo de Santa Luzia Água fria Então eu gostaria de Dar meus pêsames A família Em nome de Luciane de Neguia Extensivo aos demais Familiares e amigos E gostaria só de reforçar Que dentro do possível Que o município Construa Desapropria e construa O quanto antes Uma área para Realização De um cemitério Está certo Para a construção De um cemitério Naquela comunidade Para Um pouco distante Está certo Então Sempre está acontecendo Ultimamente Através de um pedido Diretamente A secretária de obra E o prefeito Foi instalado Três postos De fronte Na rua do cemitério E iluminação LED Que Minimizou um pouco Porque Geralmente Nos enterros Quando chegava A noite Pela distância Era uma escuridão Total Então Meus sentimentos A toda a família Muito obrigado Mais algum vereador Queira comentar Submeto a votação Quem concordar Fique sentado Quem discordar Fique de pé Aprovado Peço para a secretaria Da ciência O voto de pesar Dessa casa A família E lutada Vamos dar início Ao segundo momento De solicitações Verbais Com a palavra Para o vereador José Lopes Senhor presidente Questão de ordem Se possível Para a gente poder Liberar Os jovens Se a gente podia Tirar Uma foto Logo com os 15 vereadores Peço que Suspender um minuto Para a gente tirar Uma foto aqui Por favor A sessão Obrigado Obrigado Vamos dar continuidade A sessão As solicitações Verbais Com a palavra Vereador José Lopes Senhor presidente Senhores vereadores Público aqui presente Rádio Vituri Ouvinte da Rádio Vituri E os internautas Senhor presidente Está preste A ser realizado A implantação Da Sistema LED Aqui em Belo Jardim De 7.500 Foi feito o levantamento Foi feito um estudo E De 7.500 Lâmpadas Então Minha Propositura É a seguinte De priorizar A parte Mais afastada Do centro Como também As vilas Porque Em muitas artérias Do centro Já tem A iluminação LED 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 Então Como A equipe Eu não sei Quantas Pessoas Vai vir Da equipe Se vai ser Um Não sei Eu sei Que tem Um prazo De 90 dias Então Eu gostaria Que houvesse Uma inversão Começando Pelos bairros Maria Cristina As duas Vianes Moura Vila Bela Bela Vista Freire Damião Domileira São Pedro Santo Antônio Enfim E As vilas De Chucurô De Serra do Veto De Taboquinha Vila Barragem Campo Novo Lagoa da Chave Santa Luzia Água Fria Taboquinha Vila Raiz Um pouquinho para a tenente O Zé Não Vocês estão Estão abertos Inclusive Para todos Porque se não Com os 90 dias Sabe Sabe Tales 90 dias Pode Demandar É muito tempo Eu não sei Quantas equipes Vêm E O centro De Belo Jardim Já foi contemplado Então Eu gostaria Dentro da medida Do possível Dentro das formalidades Regimentais Que Esta casa Desce Desce Ciência Tanto a secretária De obras Secretaria De obras E infraestrutura Como também Auxilio ao prefeito Era só Muito obrigado Sr. Presidente Em discussão De requerimento Do vereador José Lopes Em discussão Ninguém queira Discutir Submeta a votação Quem concordar Fica sentado Quem discordar Fica de pé Aprovado Mais algum vereador Vila O senhor presidente Vereador Lila Senhor presidente Fazer aqui Dois requerimentos Verbais Requerimento Esses Que Não é Do vereador Lila E sim Dos moradores Dessa localidade E Um deles É É mais Já foi pedido É mais Uma Reinteração Vamos começar Falando aqui Senhor presidente Do Pátio da feira A gente Vem Ouvindo Alguns Girantes Ouvindo As pessoas Que vão Fazer as suas Compras E O comentário Não é Muito Positivo A respeito Do asfalto Que foi Feito Ali naquele Local Eu não sei Como foi Feito Aquele estudo Senhor presidente Mas Tem vários Locais Ali Que a água Chega a mais De 20 centímetros Acumulada Inclusive Aqui O cidadão Comenta Saneamento Questão Do pátio Próximo Ao mercado Campeão Não fizeram A descaída Para o escoamento Da água Ou seja Não é uma Simples Como no Popular A gente Fala Poça É a forma Como fica Aquela Quantidade De água Acumulada E aí Os feirantes Doutor Romulo Estão começando A levar Prejuízo Uma simples Solucionar Solucionar Aquele problema E os feirantes Como também Quem for fazer Suas compras Não venha Ter prejuízo E o outro E o outro É a reinteração Que é uma questão Vamos ver aqui Tal, tal Vianne Moura Doutor Romulo Já fiz Já fiz esse Requerimento Aqui Já cobrei Da BR E os moradores Vergonhosamente Se reuniram Fizeram Aquela velha Vaquinha E Contrataram Pessoal Para roçar A área e rua Veja que situação Chegou A gente já pediu Questão de saneamento Questão de lâmpadas Tapa buracos E eles começaram A eles mesmos Fazer Veja até onde Está chegando O problema Os moradores Estão se Reunindo E eles Mesmos Começaram A fazer Porque Todos aqui É testemunha Que a gestão Não chegou Naquela comunidade Para executar Os requerimentos Dos vereadores Da oposição E da situação E os moradores Chegou ao limite Que não tem mais O que fazer Começaram Contratar Gente Para fazer Rosso de Mar E aí Mais uma vez Fui procurado E diversas ruas Fui procurado A gente Traz novamente Para essa casa Não é mais Não é mais Não é uma questão De uma rua Citar o nome E sim É o bairro Em si Para que a prefeitura Especial Secretaria de obra Leve a sua equipe Daquela comunidade E resolva E resolva Essa situação Os moradores Pagam seus impostos E cobram Seus direitos Então Nada mais justo Seu presidente Do que a secretaria Fazer sua parte Nada mais justo Do que o gestor Fazer O que é De direito Da população De Belo Jardim E dos bairros Afastados Do centro da cidade Sem mais Senhor presidente Em discussão A palavra Vereador Senhor presidente É importante O Discurso E a fala Do nobre vereador Porque Na verdade Nenhum Proprietário Ou residente Seja no Viana Moura Ou seja No Tereza Mendonça Merece Morar Ou habitar Dioturnamente Em ruas Totalmente Prejudicadas Com Buracos Com Falta de saneamento Com Falta de limpeza Urbana Mato Etc Só que Nobre vereador Na época Que foi executado Esse projeto Não existia Uma legislação Que Tornasse Obrigatório A empresa Executante De calçar E sanear Sob pena De não ter Como vender Pela caixa Econômica Naquela época Era Ao bel prazer Construiu Vendeu E isso Eu falo A nível De Brasil Pegando O O O tema Que vossa Excelência Levantou Só que Hoje Com a nova Legislação A empresa Que executou Daquela forma Não executaria Mais Porque Hoje A caixa Econômica Só Libera Financiamento E recursos Se A vila Ou Bairro Edificado De casa Estiver Em perfeita Condição Humana De habitar Com saneamento Força Septa Seja o caso Calçamento Pavimentação Eletrificação Enfim O que acontece Diante Do desregramento Da edificação De casas De projetos Populares Hoje Todos os prefeitos Do Brasil Herdaram A obrigação De fazer Diante De uma mudança Da lei E seja Nosso prefeito Dilvando Outros Por aí Afora Caiu Nas costas Para Levantar Recursos Para sanar Um problema Que a população Merece Ser atendido Mas tem que Ter paciência Porque No caso Em tela No caso Vertente Do que Vossa Excelência Faz menção Hoje O Viana Moura É uma cidade Talvez Tenha rua Que nós Não conhecemos Lá Mas É de bom grado O discurso De Vossa Excelência E Acredito eu Que o nobre prefeito Dentro das economias Que ele vem fazendo Vai Tirando Os problemas Que aquela população Enfrenta Muito obrigado Senhor presidente Em discussão O requerimento É a reiteração Do vereador Lila Em discussão Ninguém Queira eu discutir Submeto A votação Quem concordar Fica sentado Quem discordar Fica de pé Aprovado Mais algum vereador Uma palavra Para o vereador Doutor Rom Senhor presidente Caros colegas Queria fazer aqui Dois requerimentos Na verdade Um requerimento E uma reiteração Aqui Primeiro É uma solicitação Que foi feita por mim Por alguns machantes Aqui da cidade Eles reclamaram E aí eu quero pedir A Secretaria de Desenvolvimento Rural E Meio Ambiente Que é Secretário Francisco Chagas E ao prefeito do município Que eles Provenciam O mais rápido possível Consertar o maquinário O maquinário lá Parece que está a ser funcionado E a carcaça lá Está sendo aberta Na forma bem antiga Bem antiquada Que é a base do machado E aqui Toninho me disse Que inclusive A qualidade do produto Diminui Então é uma coisa Urgente aí E peço ao pessoal Que dê atenção A isso aí Porque o prejuízo É para eles E para todos nós Que consumimos esse produto aqui Em Belo Jardim Eu queria fazer uma reiteração Em relação a nossa Minha rua A rua que eu moro Na verdade É uma avenida Avenida Adalgisa Ribeiro Maciel Onde a prefeitura Na verdade Eu acho que o prefeito anterior Juntamente com a população Andou alguns metros O prefeito atual Alguns 50 metros Ou 100 metros E aí Mais da metade ainda Está sem O calçamento E agora está intransitável Lá Na verdade Lá Para chegar na minha casa E nas ruas vizinhas ali A gente participa De um verdadeiro rally Eu nem estou mais lavando o carro Meu carro está imundo Porque não adianta Lavar o carro Quando eu chego na rua Chego em casa Já está sujo de novo E aí Não tem dinheiro Que aguente E aí Eu queria me solidarizar Euninho Porque A minha vizinha Vilma Durante quase Um ano Quase um ano Ela foi Diversas vezes A prefeitura E diversas vezes Ela Tomou a frente Dos moradores Para que a gente Pudesse Dar O material E a prefeitura Entraria Com a mão de obra E ela Chegou ao ponto De conversar Com alguns vizinhos Alguns vizinhos Adiantaram O dinheiro E ela Pegou esse dinheiro De alguns vizinhos E comprou já Algumas pedras De meio Meio fio E aí Ela Depois de tantas Andadas De tantas Andanças lá Ela foi surpreendida Onde a prefeitura Disse que não Poderia mais Fazer E ela Chegou até Receber gracinhas De alguns vizinhos Que colaboraram Onde a coitada Com a boa vontade Trabalhando para nós Até De forma Voluntária Ela Foi acusada De ter Olha Estou vendo meu dinheiro ali As pedras lá No meio da rua E está lá No meio da rua Até algum dia Que se resolva fazer Então Me solidarizar com ela Porque O prefeito O prefeito do município Antes de ser prefeito Vivia lá Na casa dela Ela é irmã Do nosso querido Juiz Adel Doutor Adel Que hoje está Em Caruaru E ele gostava muito De ir lá Tomar uísque E na minha frente Lá várias vezes Ele até dizia Se eu for prefeito E não calçar aqui Não me receba mais Eu acho que pelo menos isso Ele foi coerente Porque depois que ele foi prefeito Ele não foi mais lá Nem na minha casa Nem na casa dela Então ele está com vergonha Porque ele não cumpriu Mais uma promessa Mas além de não cumprir Uma promessa Além de não cumprir Uma promessa Ele ainda está fazendo agora Coitada da Vilma Passar a vergonha Porque Eu falei com o filho dela Lá essa semana O filho dela Rapaz O que o Gilvando Foi com mãe Ele mora agora No Amapá Porque ele passou No concurso federal Não se faz Porque Ele confiou No que foi dito Tanto pela Secretaria De Obras Como pelo prefeito E aí ela colocou O nome dela E a credibilidade dela Junto A vizinhança E agora Ela está passando a vergonha Tendo que Escutar a gracinha De vizinho Como se a coitada lá Tivesse tido algum benefício Com isso Então Peço a Gilvando Que Desse jeito Gilvando Você vai terminar o governo Você não tem mais amigo Não vai ter mais nenhum Porque os que estão com você aí A maioria Com exceções Quando Termina o governo Pula para o outro governo Ou para o ano Daqui a quatro anos Ou seja lá o dia Tudo aqui é finito Então quando acabar A maioria aí Pula para o próximo E você vai ficar sozinho Porque você realmente Não está mais Respeitando nem Os seus amigos De muito tempo Então Vamos Vamos Peço para você ver Não é nem para benefício próprio não Porque eu já estou acostumado Eu comecei Foi o primeiro morador Ali da avenida Eu e Rogerinho Mas eu Construí primeiro Comecei a morar primeiro Na verdade Eu participei lá Praticamente Quase a metade Do saneamento Que eu custiei Na época Em que o governo Era João Mendonça E depois eu consegui Depois de muita insistência E olha que foi muita insistência Porque eu era delegado Regional do Caruaru E aí eu ligava Três vezes por dia Para o coitado Lá do gerente Da CELP Que era responsável Pela Eu ligava Três vezes por dia Eu disse Eu vou lhe atender Porque eu não lhe aguento Mais a sua ligação Porque de manhã De noite Eu estava lá ligando E ele terminou Colocando os postos E aí depois Com a ajuda Com a ajuda Do finado Eu esqueci André J. André Que Deus o tenha A Moura jogou ali O aterro Naquela região Jogou o aterro ali E aí eu digo O aterro tem Só falta agora A gente arrumar Os veículos Eu custei aqui Na época Até em benefício próprio Lógico O combustível E aí J. André No final de semana Mandava duas máquinas Lá O caminhão lá A caçamba E botava em frente E a gente fez Não só a minha rua Naquela época Mas quase toda ali A avenida E depois a Moura Precisou do aterro Quando chegou lá O aterro já tinha sido usado Então Eu estou acostumado ali A realmente Ter que resolver as coisas E eu me coloquei À disposição De pagar até um pouco mais Do que os vizinhos Para poder a gente Cuxear As pedras de calçamento Então eu acho Que foi uma grande convadia Não com os moradores Mas principalmente Com o Vilma Que de boa fé De boa fé Passou uma vergonha Que não merecia Então Peço que A Secretaria de Obras E também O prefeito do município Tenha compaixão E cumpre a palavra Que teve Não comigo Não com os moradores Mas com o Vilma Que nos representou Muito bem E lutou por mais de um ano Para conseguir Que fosse colocado ali E a gente acabasse Com o sofrimento De todo mundo ali Que na verdade É intransitável As mulheres não conseguem Nem sair mais andando Porque Se andar é na lama Tem que sair dentro do carro Ou de moto Porque andar lá Não dá Não dá Então É isso E obrigado Sr. Presidente Pela paciência Em discussão Em discussão Ninguém queira discutir Submeto a votação Quem concordar Fique sentado Quem discordar Fique de pé Aprovado Mais algum vereador Fazer alguma solicitação Verbal Vamos dar início Ao Terceiro momento Do grande expediente O fala de ordem de inscrição José Lopes Peço e dispensa Sr. Presidente Marcelino Monteiro Dispensa Nilton Senhorinho Uma palavra Vereador Nilton Sr. Presidente Senhores Vereadores Na última sessão Eu fiz Eu fiz Eu fiz uma fala Aqui Em relação A responsabilidade Que eu tenho Enquanto cidadão Enquanto vereador De me apropriar Das informações Do que acontece Em nossa cidade Esteja eu Na oposição Ou no governo Para que nós Possamos passar As informações Como elas realmente são Para a população Porque Um dos papéis E obrigação Do vereador Que é o de fiscalizar Abrange Necessariamente O acompanhamento Do dia a dia Da nossa cidade Então eu citei aqui Durante muito tempo Foi falado aqui Em várias ocasiões Da questão do Projeto do hospital Que foi Alvo já aqui De muitas discussões E por várias ocasiões Se falou Que não existe Sequer terreno Para Tal projeto Eu várias vezes Observei Preferi não intervir De forma mais incisiva Na informação Porque cada um É responsável Pela informação Que traz Na Sessão passada Eu disse Trouxe a informação De que existia O terreno E Eu sei Da informação Porque eu Acompanho Eu acompanho Mesmo enquanto oposição Eu Vejo Eu via lá Os decretos As portarias Coisa que pouca gente faz De ter esse Cuidado Para saber o que está acontecendo Fazia isso Em outras gestões E faço nessa E aí Duvidou-se aqui De que existisse De fato E eu tinha Duas informações Aqui No momento Uma Primeiro Que eu não sabia De terreno De projeto De cemitério No valor de 100 mil E de fato Não existe Porque o projeto Foi feito Pelos arquitetos Do município Não houve Pagamento De projeto Por isso que eu disse Não existiu Se foi contratado Não foi pago Porque não tem Nas despesas Eu recordaria Se tivesse E fui buscar a informação E não tem de fato E falei aqui Que houve um decreto De desapropriação De uma área Para a construção Do hospital Projeto É esse Construir um hospital Não sei se amanhã Daqui a um ano Mas citou-se muito Aqui que não existia Sequer a área Então Eu trouxe aqui Disse que traria E trouxe O decreto Número 45 De 21 de julho De 2022 Vai fazer um ano Aqui já E eu gostaria Até que Minha assessoria Distribuísse Minhas cópias Aí também Para quem Quisesse ver Que é exatamente A desapropriação De 2,670 hectares De terra Da De área Aqui da Avic Que era aqui Os silos Onde ficam os silos Da Antiga Mafisa Não é? Houve o decreto De Decretando De interesse público A área Com os valores Como manda A legislação E houve Uma contenda Judicial Entre a Massa falida Da Avic Que nós conhecemos Aqui por Mafisa E no dia 12 de outubro De 2022 A justiça Determinou Em primeira instância A entrega A posse Legítima Ao município Determinando O prazo De um mês Para que O imóvel Fosse entregue Ao município Para a destinação E pedindo Inclusive Determinando Que fosse retirado De lá O que não fosse Do terreno E pertencesse A massa falida De equipamentos De imóveis E tal Então Eu trouxe aqui Hoje Apenas para Dizer que existe Não foi de ontem Não Foi de mais de um ano Quase um ano Vai fazer Dez meses Que houve o decreto E já seis meses Que a justiça Determinou A posse Da propriedade Da área Para O município Então Eu faço Como eu disse Eu faço Meu dever de casa Eu olho Eu vejo Eu posso até não falar Mas Eu procuro saber O que está acontecendo Esse é um papel Quando eu me dispus A enfrentar uma candidatura Para vereador Eu pensava nisso Qual é o papel Que eu quero desempenhar Enquanto vereador E um deles Era a obrigação De acompanhar O dia a dia Do município Se fosse o governo Se fosse oposição Então está aqui Eu espero que daqui A partir de hoje Ninguém pode mais dizer Que não sabe Porque eu trouxe A informação Decreto E decisão judicial Encerrando o assunto O processo é bem extenso Eu trouxe só uma sentença Mas é isso Vim para usar esse momento Seu presidente Porque disse Na sessão passada Fui questionado Sobre a veracidade Ou não Da minha fala E está aqui Eu sinto muito Quem não sabia Mas estava lá Está lá No portal da transparência Está no portal Do judiciário Por exemplo Eu acompanho a movimentação Dos processos Do município No âmbito judiciário Então Quando há uma movimentação Eu fico sabendo De uma sentença De uma coisa De um despacho Eu fico sabendo Porque para mim Eu fazia isso Antes de ser vereador Porque eu sou curioso Para saber O que está acontecendo E como vereador Agora passa a ter A obrigação De fazê-lo Então Está aí O público Que quiser ver A partir de amanhã Vai estar disponibilizado também Quiser lavar lá Na bio do Instagram Vai ter um link Para quem quiser ver O PDF Ter acesso Direto Mas Toda essa documentação Está aí No portal Da transparência Do município Bem como Aí nos sites Da justiça Para quem quiser ver E acompanhar Os processos Porque eles não tramitam Em segredo de justiça Então é isso Senhor presidente Eu espero Que a informação Seja útil E para que a população Saiba que existe A área Existe A determinada Inclusive já Com a posse A área já está Sobre posse do município Por determinação Judicial Por ora é só Senhor presidente Muito obrigado Uma palavra O vereador Doutor Romulo Senhor presidente Caros colegas Quero aproveitar A oportunidade Para mais uma vez Me solidarizar Com os nossos professores Efetivos da prefeitura De Belo Jardim Há mais de dois anos E meio Que eles vêm Sem receber qualquer aumento Por várias vezes Aqui nesta casa Tentamos aqui Conceder o aumento Que foi proposto Pelo governo federal Tanto pelo governo De Bolsonaro Como também Pelo atual governo De Lula Não foi conseguido Qualquer êxito E desde janeiro Que eles vêm penando Esperando Esperando pelo prefeito Para fazer um acordo Eles tiveram Tanta paciência Dois anos e meio Ainda estão esperando Pelo prefeito Para fazer um acordo E o prefeito Há alguns meses Atrás pediu Que eles esperassem Que ia fazer Uma proposta E quando foi Essa semana Ele disse Que no dia de hoje Ele ia receber O sindicato Os professores Para fazer Uma proposta E tentar fazer Um acordo E aí Eles foram Surpreendidos Na noite de ontem Que o prefeito Fez um vídeo E disse Que ia dar 8% E não ia ser Retroativo a janeiro Ia ser A partir do mês De julho E mesmo assim Como não era Uma coisa oficial Os professores Sim foram Até a prefeitura Até porque Foi um convite Feito pela equipe E pelo prefeito Do município E ao chegar lá Foram surpreendidos Que o prefeito Não estava lá Fugiu Coisa fácil Porque ele é frouxo mesmo Fugiu Para não falar Com os professores E ele mandou Até um abraço Para a presidenta Do sindicato E ela foi lá Recebeu o abraço Mas ele fugiu também Para não dar o abraço Para a nossa querida Lurdinha Então O IDEB Aqui de Belo Jardim É um dos piores De Pernambuco Estou esperando agora Sair do ano passado Porque do primeiro ano Terrível Estava olhando lá 3 vírgula alguma coisa É um dos piores De Pernambuco E não pode ser diferente Porque se a gente Trata os professores Desta forma Com mentira Com estelionato Enganando Sem sentar Para conversar Como é que a gente Pode esperar Que esses profissionais Da educação Trabalhem Satisfeitos Porque com certeza Nesse governo Eles tiveram Só Diminuído os direitos Porque foi aumentada Somente para os inativos A carga da previdência Para alguns Então Eles devem estar Com problemas financeiros Com dificuldade De fazer pagamentos A inflação Há muito tempo Vem corroendo O pequeno salário Deles E agora Eles foram surpreendidos Porque Se for somar Eu acho que Bolsonaro para cá Daria quase 50% 50% de aumento Lá Mas agora O prefeito Só oferece 8% Então A questão Não falo nem de valor Mas a questão também Da questão Do respeito Do tratamento Que deve ser feito Com os professores No Japão Para você ter uma ideia O professor É o único É o único funcionário Público Que não precisa Se ajoelhar Ou se abaixar Para cumprimentar O imperador Você veja o respeito Que o Japão Tem com seus professores E aqui O respeito é esse É marcar uma reunião E fugir Fugir Para não ter Que negociar Para não ter Que ouvir Então a gente Está vivendo Num mundo diferente Aqui Num mundo diferente Onde o prefeito Se acha Dono Da coisa pública Ele dita E vocês tem que aceitar E depois ele vai Para a rádio E usa toda A estrutura Da prefeitura E principalmente A estrutura De marco político Através de blocos Para poder passar Uma informação Falta à população Passar uma maquiagem Para a população Que ele está Tratando bem Os nossos professores Então aqui fica A minha revolta Fica aqui A minha solidariedade A Lurdinha Lá do sindicato E a todos os professores E funcionários Efetivos de Belo Jardim Porque Não é só os professores Que estão sem aumento Todos os funcionários Estão sem aumento Não existe qualquer aumento Para funcionário efetivo Inclusive Houve uma diminuição Até dos contratados Porque o valor diminuiu Mais de 500 reais Dos próprios professores Houve uma diminuição Esse ano No pagamento Dos contratados E Na verdade Há sempre um aumento Para os forasteiros Há uma criação aqui De 601 cargos Para colocar Esses forasteiros Para manter Esses forasteiros Na prefeitura Trabalhando Para manter Os aliados políticos E os Aliados Dos vereadores Lá Trabalhando Porque senão Eu ia ter que fazer Um processo seletivo E abrir para todo mundo Então foi criado aqui 601 cargos Para garantir o emprego Dessas pessoas Houve aqui Colocado aqui no papel A possibilidade De aumento De aumento Tomei conhecimento agora Pelo velhado Tales Que foi comprado E se a criança Na nossa criança Não tem uma base Ela não consegue chegar Na faculdade Bem E vai ter dificuldade Lá na frente De conseguir Uma vaga de emprego Então São consequências Desastrosas Que vai prejudicar Os professores do sindicato Para qualquer apoio Com a palavra Vereador Tales Bruno Senhor presidente E senhores vereadores Povo de Belo Jardim Os que nos ouvem Nos assistem Nesse momento Hoje pela manhã Os professores Deram a demonstração Da sua insatisfação Com a atual gestão Sobretudo Com relação Ao reajuste Do piso salarial Da categoria Gostaria inclusive De parabenizá-los Pela coragem Porque a gente sabe Que Muitas vezes Esses professores Que tem coragem De abraçar O movimento Que vão até A linha de frente Acabam depois Sendo perseguidos E muitas vezes Penalizados Por estarem brigando Pelo seu direito Mas hoje eles foram Até a prefeitura Fizeram uma Manifestação Pacífica E democrática Para reivindicar Um direito Que eles têm O presidente Bolsonaro Concedeu um reajuste De 33,24% Pelos últimos Dois anos Em que os professores Não tiveram reajuste E o presidente Lula Poucos dias Que assumiu A presidência Através Do seu ministro Da educação Camilo Santana Anunciou Um reajuste De quase 15% De aumento Então os professores Senhor presidente Estão num prejuízo De quase 50% Sem o reajuste Do salário E o que mais E o que mais Torna a situação Triste É o fato De nós termos Um prefeito Que é professor Um prefeito Que chegou a dizer Em entrevistas De raio Em lives Que não iria estourar A folha da prefeitura Que não era um louco Para ultrapassar Os 54% E que sua folha Estaria dentro Do limite Prudencial E quem acompanha Os relatórios Sobretudo este último Que chegou agora Vê que o prefeito Mais uma vez É incoerente Mais uma vez Ele não cumpre Com sua palavra Está com um percentual De folha Em 64,99% E passou Todo esse período Dando de justificativa Ao sindicato E aos professores Que não tinha dinheiro Para dar o reajuste E aí vem A tapa de luva Vem A desmoralização Vem a tapa na cara Dos professores De Belo Jardim Quando ele manda Para esta casa Um projeto de lei Criando 601 cargos Comissionados O professor Ele está se sentindo Não só desvalorizado Ele está se sentindo Covardemente Traído Por um prefeito Que é professor Que disse Que iria valorizar A categoria Que vem mentindo Para a categoria Afirmar Que não tem dinheiro Para dar um reajuste Mas tem dinheiro Para criar 601 cargos Comissionados Com altíssimos salários Ontem Ele anunciou Através De suas redes sociais Como uma jogada Política Um reajuste De 8% Aí eu pergunto Ao professor E a você Que me assiste Nesse momento Quem tem direito A quase 50% De reajuste Do piso salarial Vai querer 8% 8% Inclusive Que não dá direito Nem ao retroativo E aí Senhores vereadores Vem As manobras Lila As manobras Políticas Porque estava Marcado para hoje Uma reunião Do prefeito Com o sindicato Para tentar Se chegar Num acordo Um acordo Que já vem se arrastando Há muito tempo Vai ofício Vem ofício E não chega Num denominador comum Então um prefeito Que prega Tanta democracia Que prega Tanta transparência Que prega Tanto diálogo Ele esqueceu De dialogar Ao invés De sentar Hoje Com o sindicato Que representa A categoria Para chegar No entendimento Com relação A esse reajuste Do piso salarial De uma forma Totalmente Abusiva Totalitária E sem diálogo Ele anuncia O reajuste Ao seu bel prazer Sem dialogar Com o sindicato Sem conversar Com os professores E hoje Que era o dia Da reunião Que foi o dia Da reunião Que ficou marcada Com esse prefeito Ele não estava lá Para receber Os professores E o sindicato O prefeito Que chegou a trazer Um blogueiro De fora Aquele rapaz Não veio de graça Para se vangloriar Porque em plena Sexta-feira Estava dando Expediente Como se fosse Uma coisa Extraordinária Como se fosse Uma coisa Fenomenal Como se ele fosse O único prefeito Dos 5.550 municípios Que dá expediente Na sexta-feira Mas hoje Ele não estava Na prefeitura Para receber o professor Hoje ele não estava Para dialogar Com a categoria Que educa O seu filho Essa intransigência Do prefeito Gilvando Estrela Esse autoritarismo Essa falta De diálogo Nada mais é Do que a verdadeira face Deste senhor Que está Administrando a prefeitura A população De Belo Jardim Está cada vez mais Conhecendo O senhor Gilvando Estrela Esse senhor Que prega Uma coisa E pratica Outra Que fala Manso com os ricos E grosso Com os pobres Que gosta De passar A mão na cabeça Dos amigos Da corte Mas gosta De penalizar O servidor Que gosta De comer De beber Com a elite Mas persegue O pobre Persegue O ambulante Persegue O comerciante Esse Essa é a verdadeira face Do prefeito De Belo Jardim E que Belo Jardim Está começando a ver Vou concluir Senhor presidente Então eu espero Já que o prefeito É cristão E eu sei Que ele é devoto De Nossa Senhora Como eu sou Que ele possa Pedir sabedoria Que ele possa Pedir discernimento Que ele possa Pedir temperança E que principalmente Principalmente Ele tenha calma A postura dele Nos últimos dias Tem sido Uma postura De arrogância De brigar Inclusive Com pessoas Que ele disse Amigo Então eu acho Que ele está Adotando um caminho Que não deveria Então que Deus Possa lhe iluminar Lhe dar sabedoria Para governar Esta cidade Para valorizar O servidor O professor Dar o reajuste Que lhe é De direito E nós estaremos Aqui Para lhe parabenizar Quando isso acontecer Quando o professor Realmente for valorizado Porque os anteriores Que o senhor Tanto criticou Eles deram Reajuste Para os professores Inclusive O que o senhor Mais bateu O Hélio Que era um Sema analfabeto E o senhor Que é professor Não valoriza Sua própria categoria Muito obrigado Sr. Presidente Com a palavra O vereador Lila Senhor presidente Eu Quero começar Usando O tempo A mim permitido Quero pedir A Fernanda Que se for possível Fernanda Foca aqui Para ver Se a gente consegue Essa imagem Chegar a você Que está Está aí Na sua casa Pronto Gente Isso aqui É o bairro Frei Damião É a rua Rua da Olaria Rua Oeste Que no ano passado Eu já fiz Esse requerimento E Pedi A gestão Municipal Que tivesse Um olhar Especial Por aquele Requerimento Porque se trata De um problema Gravíssimo Essa rua Na rua da Olaria Existe uma Travessa Chama-se Travessa 2 Que liga Com a rua 1 E As manilhas Estão entupidas Há mais de dois anos Não é uma passagem Molhada Tenente É uma manilha E aí Começa A encher E se torna Um verdadeiro Assudo E começa A dar retorno Para as residências Dezenas De casas São atingidas E a gente Fez A gestão Não deu atenção Como não dá atenção Aos requerimentos Que são feitos Nessa casa E chegou ao limite Que um dos moradores Hoje Me mandou Uma nota De compra De manilhas Zeloto Ele foi A cidade São Bento Do Una Comprou As manilhas Os moradores Estão se reunindo Vão alugar Uma máquina Para desobstruir Aquelas manilhas E trocá-las Então Para uma cidade Que o prefeito Tem o prazer De mostrar Nas redes sociais A fábrica De manilhas Que vem aí Construindo Milhares De manilhas É vergonhoso É vergonhoso Os moradores De uma comunidade Se reunir Para comprar Manilhas É vergonhoso Os moradores Se reunir E alugar Uma máquina Para abrir A passagem Tales Para poder Passar A merda A merda Que o prefeito Não teve coragem De ir até lá Não teve coragem De entrar Os moradores Daquele sofrimento Mais de um ano Que eu cobro Toda vez que chove Retorna Retorna pela porta Da frente E pelo fundo Porque volta Por dentro Da parte Da tubulação Então a gente Se sente Até constrangido Mas tem que falar Tem que falar Porque é uma covardia Com aqueles moradores Será possível Só vai passar lá Para pedir voto Não vai resolver Um problema Tão simples Dentro de meio dia Dez manilhas Dez manilhas Senhores As máquinas Tem As manilhas Tem E a parte Humana Tem Então está faltando O que? Será que está faltando Um cimento? Dinheiro tem Prefeito tem Então É vergonhoso Os moradores Como acabei de falar Do Viana da BR Estão se unindo Para fazer o trabalho Que é da gestão Que é do município Que é do gestor Todos aqui nessa Casa Sabe Que o gestor Quando então Estava vereador Ele andava Os quatro cantos De Belo Jardim Mostrava até Um metro De metralha Que estava Acumulada No meio da rua Inclusive Inclusive lá na Gamileira Na rua da Celpa Um esgoto Ele ia lá E um vídeo E agora Está deixando A população Passar pelos Mesmos problemas Que o seu antecessor Então Fica aqui O nosso repúdio A nossa revolta E parabenizo Os moradores Do bairro Frei Damião Fico triste De trazer Essa nota Para essa casa Usar os meus Cinco minutos Para comentar Algo Que era para eu Estar comentando Hoje Que a gestão Municipal Tinha resolvido Aquele problema Mas quem vai Resolver São os próprios Moradores Então Fica aqui A dica Que Os moradores De Belo Jardim Não tem A obrigação De estar pagando Rosto de mato De estar fazendo Operação Tapa buraco De estar Alugando Caçamba Retro De estar Comprando Manilha Isso é A obrigação Do município Que dinheiro Tem Só falta Boa vontade Sem mais Senhor presidente Com a palavra Vereador Saudade Edvaldo Senhor presidente Mais uma vez Boa noite Eu gostaria De me utilizar Do tempo regimental Para Primeiro do que tudo Me solidarizar E Dizer Aos professores E aos profissionais Da educação Da cidade de Belo Jardim Que estamos sempre À disposição Aqui na Câmara De Vereadores Ou em qualquer canto Que estejamos Mas O que esperar De um gestor Que tem tratado Os profissionais Da educação Com tanto desdém E com tanto Descaso Porque assim Se não bastasse As situações De calamidade Que algumas escolas Se encontram Inclusive Com falta De merenda Denúncias Várias denúncias De supostas Situações De assédio moral A falta De material Didático E pedagógico A má Qualidade Do transporte Que carrega Os filhos De Belo Jardim Todos os dias Para as escolas Transporte E esse Irregularidades Essas Que eu fiz Observações Para a Secretaria De educação Inclusive Aqui Neste plenário Assim como Fiz as denúncias Em abril E dezembro De 2022 Ao Ministério Público Está lá Não sei quando O Ministério Público Vai se pronunciar Com relação a isso Mas A denúncia Se encontra lá No Ministério Público E no Tribunal De Contas Do Estado Porque existe Uma recomendação Do Tribunal De Contas Também Do Estado Com relação Aos transportes Do Município Aos transportes Que carregam Os estudantes Então O que esperar De um ser humano Desse Só poderia Dar nisso Infelizmente O cenário Que se desenhou Em 2020 Foi um dos mais Propícios possíveis Um aposentado Professor E advogado Uma professora Sindicalista Que virou secretária E o professor Que virou prefeito Só poderia Ter um cenário Benéfico Para a educação De nossa cidade Mas infelizmente Infelizmente A educação E os profissionais Da educação Tem amargado A perseguição Diária Desse cidadão E o que esperar De um ser humano Desse Quando vem Tales Bruno Tenete Romulo Lila E os demais vereadores O que esperar De um ser humano Desse Que já não Deu reajuste De 33,24% O ano passado Agora Quase 15% Também não dá E tem O descaramento De Ofertar Não Impor 8% Aos professores De nossa cidade Então Eu gostaria De mais uma vez Repudiar Esse ato Desse ser humano Que tem feito isso Com os profissionais Da educação E Reafirmar O nosso compromisso Para com todos vocês A hora E o dia Que precisar Sem mais Senhor presidente Uma palavra O vereador E o Andrade Da Silva Filho Senhor presidente Demais Colegas Vereadores É Ouvindo Os reclamos De muitos Assalariados De Belo Jardim Que ganham Pouco Sobre A questão Da economia Alimentar Alimentar Do nosso município Por que não Do nosso Nordeste Veja bem No cenário Nacional O preço Dos combustíveis Até janeiro Vinha Mostrando Uma certa alta A alegação A alegação Era que era devida Na verdade Na verdade Na verdade Os donos De postos Só botam 4, 5 dias Depois de uma semana Que fala em estoque Velho Quando aumenta O estoque Continua novo E isso É bom Para o assalariado Por que O seu dinheiro Rende Ele viaja Mais E gasta Menos Mas Isso é A lógica E uma adequação Da política Internacional Que foi estabelecida No governo Temer Sobre a questão De aumento De combustível Lá no oriente Devida Ao processo De Petróleo Internacional Mas o que me deixa Admirado Belo Jardinense É que O agro Declinou Nesses últimos 120 dias Pecuarista Hoje Está vivendo Dias Difíceis Principalmente Aqueles Que investiram Nos seus plantéis Na alta Há 120 dias Atrás E hoje O preço Dos Ruminantes Seja Ele Boi Vaca Seja o porco O frango Estão embaixo Ou seja O boi Tem praça No nordeste Vendendo boi A 200 reais A rouba Como no Maranhão E na Bahia 200 reais A rouba Para o que era 300 até janeiro Diminuiu 33% Mas A maioria Dos donos de frigorífico Estão vendendo carne Sem osso A 37 A 39 reais Eles não estão Respeitando A baixa do mercado E quem sofre? O consumidor Assalariado Aí um quilo de frango Hoje é 10 11 reais Um de fígado 14 reais Porco 16 17 reais Quer dizer Você compra 2,5 kg de carne Sem osso É que vale Hoje A 100 reais Enquanto com 100 reais Você compra Diversificado Linguiça Carne de porco Fígado E frango 7,8 kg Por 100 reais Aí eu pergunto O que é que precisa ser feito? Precisa as pessoas não comer Carne de boi Para que eles Baixem o preço E passem a consumir Outros tipos de carne Que passam do mesmo jeito Então eu fico Eu repudiado Com essa política Que foi criada Em Pernambuco E no Brasil Baixam-se alguns artigos E eles não repassam Para o consumidor Então cabe a cada um de nós Orientar Para que O salário E o dinheiro Do cidadão Belo Jardinense Tenha mais proveito Tenha mais rentabilidade Muito obrigado senhor presidente Uma palavra Vereador José Anselmo da Silva Tenente É Senhor presidente Primeiramente Eu gostaria De reafirmar Aquilo que disse Com relação Ao projeto Do cemitério Que o prefeito Me falou Lá em frente Ao cemitério Novo Para se conseguir Fazer Aquele Projeto Era 100 mil reais Estou falando aqui Em construção De projeto Não Mas Eu continuo Dizendo O que ele me disse O valor do projeto Era 100 mil Se a prefeitura Fez De graça Tomei conhecimento Hoje Aqui Nesta noite Certo Mas continuo Dizendo O que ele me disse E o prefeito Poderia até aproveitar Doutor Romes Já que Na prefeitura Tem Tantas pessoas Ligadas a essa área Não tem paquinha Tormil ali Onde vai ser o hospital Poderia fazer Do mesmo jeito Dizeguri Pai Como é que você tem Tanto arquiteto Belarquinho Dentro de uma prefeitura E hoje A gente se depara Com A fala do vereador Que Os 100 mil reais Que o prefeito Me disse Me disse Lá em frente Ao cemitério Novo Com esse projeto Foi A própria prefeitura Que Fez esse projeto É por isso Que o dinheiro De Belo Jardim Está indo embora E o prefeito Deu daí Dizendo que não tem Dinheiro Não tem dinheiro Por isso Só a gente está vendo Para onde está indo O dinheiro de Belo Jardim Para onde esse segmento Está indo E a cidade aí Os bairros Acabados Não é por conta De chuva não É porque ele não fez nada Eu tenho aqui Umas gravações Que eu disse Que nós iríamos Todos os mutirões dele Fazer uma fiscalização E eu só vou mostrar Queda Só a parte da praça Do Maria Cristina A televisão aí Pode botar um pouquinho aí Vê se pega aí Meu filho Pra cá mais um pouquinho Oi É que eu não sei Dessas coisas não Aí Pronto Vou passar outra aqui Pronto Eu só vou mostrar Essas duas fotos Só Para não dar muito problema Para a gente ganhar mais tempo Isso é lá No bairro Maria Cristina Onde o senhor prefeito E a secretária Joedna Fez aquelas explanações Né Desses mutirões Aqui está a realidade Isso é só de uma praça Velarquino Onde Os sete dias da semana São usados Pelas pessoas mais velhas Pelas pessoas Que faz educação física Ali Terça e quinta-feira Pago pela população E não pela prefeitura E não pela prefeitura Isso é uma vergonha Fora o que nós temos aqui Que eu não vou apresentar agora Mas na próxima semana Vamos Dar uma chance ao prefeito Que ele termine o restante do bairro Para se fazer limpeza De capinagem E para fazer limpeza De cal É o prefeito Está fazendo Lá no Tereza Mendonça Rafa O carro ontem De um amigo meu Atolou E estão lá Não é? Estão lá Mas vamos dar mais tempo Isso aí é de quem está já Decaindo Governo decaído Está fazendo um tirãozinho Para ver Se as pessoas Se contentam Mas nós vamos fiscalizar O trabalho que ele fez Nós vamos fazer também E tive o senhor presidente Recebendo alguns telefonemas Das pessoas de fora Vi uma enquete aí hoje Nas redes sociais Onde a maioria do povo Pede a redenção Lá no pátio De eventos Então eu gostaria De pedir ao senhor prefeito E ao secretário de cultura Que coloque logo Essa programação E decida Onde vai ser essa fecha Porque o povo Quer saber Aquelas pessoas Que vêm de fora Tenente, eu vou dar um segundo Dez É no pátio do evento Pátio da feira mesmo Pronto Então amanhã Eu retornarei Para o pessoal Mais uma coisa concluída E com relação Vou botar o óculos aqui Que a idade está meio avançada E com relação Aos professores Senhor presidente Para terminar Eu só vou comentar Esses episódios Que os novos colegas falaram Quando na realidade Eu tiver com o projeto em mãos Quero aqui Me solidarizar A todos os professores A pessoa De Lurdinha A pessoa em quem eu confio E aquilo Quando a gente se vê Aquelas falas do prefeito Dizendo que ia dar 8% Mas hoje Já está dando 9% Ele está dando Dividindo Mas eu não vou entrar muito Nesse detalhe Tales Porque eu gosto de ver Primeiramente O que é que vem para a gente Para a gente dialogar Para a gente conversar Para debater aqui A política Entre oposição E situação Mas eu tenho certeza Que o intuito Eu acho Dos 15 aqui É que o prefeito Realmente Ele consiga Pelo menos Dessa segunda vez Dar os 14.9% Aos professores Porque o dinheiro Vem minha gente O dinheiro vem lá Da esfera federal Chega aqui no estado E o estado distribui Para o município Não tem perca de nada Belarquino O dinheiro vem Até descontado Entendendo Mas a gente só vai Começar a ver isso Quando a gente Estiver em mãos Com eles E o prefeito Mandar beijos E abraços Para os professores É muita falsidade Falsidade demais Porque dois anos e meio É só machucando Essa classe E agora Repentinamente Antes de se deparar Nas redes sociais O prefeito Dizendo que ama Os professores Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mas vamos mais para frente E vamos ver aqui O que é que essa casa Vai resolver Calma Calma Estou terminando Deixa eu ir a perreir Deixa eu ir a perreir Um pouquinho Só um minuto Eu quero ver O que é que esta casa Mais uma vez Vai fazer com os professores Da outra vez Não tinha orçamento Que era Bolsonaro doido Mandava dar aumento Em tudo Mas não tinha dinheiro Dessa vez não O paizinho dos pobres Fez tudo direitinho Está tudo organizado Não tem O que dizer E nem desse aumento Onde o professor quer Mas muito obrigado Seu presidente Pela paciência Se eu não falo O senhor cortava Meu microfone Muito obrigado Quero agradecer aqui O público presente Que a gente Eu disse A última sessão Muito feliz Pela quantidade de gente Que vem participando aqui Presente E ao povo que está em casa Na zona rural Aos vereadores Aos funcionários A imprensa De nossa cidade Transmitindo sempre E convidar a todos Para a próxima reunião A 24ª sessão Que será no dia 20 Terça-feira Estará todo mundo convidado E vamos esperar aí Como vai ser Se chega o projeto amanhã Para dar continuidade Os trabalhos E vamos Definir como vai ficar Essa situação Ao longo da semana Muito obrigado a todos Que Deus abençoe A cada um de vocês